Oi, tudo certo com você? Chegamos ao Domingão, né? Dia 24 de setembro de 2023 e no ar a partir de agora mais uma análise de notícias internacionais. Vou te contar na edição de hoje com invasão de estrangeiros e invasão entre aspas, é claro, preço dos hotéis em Portugal sobe 100% em dois anos. É o destaque de hoje e eu te conto tudo agora. Em meio à sua luta contra uma das maiores inflações das últimas décadas, como acontece em boa parte do resto do mundo, Portugal tem visto despontar um inimigo especialmente cruel para os preços. Sabe o que é? O turismo. Os serviços ligados ao turismo estão entre os que mais sobem e os grandes responsáveis pela inflação da alta, a inflação alta do país. E embora estejam sendo puxados por uma onda crescente de viajantes estrangeiros, podem acabar implicando em reajustes recordes nos aluguéis de quem mora por lá, já que o índice oficial da inflação é a referência para a correção anual dos contratos. Buscado principalmente por turistas de outros lugares da Europa e também dos Estados Unidos, para quem o pequeno país ibérico ainda é barato, os valores das diárias de hotéis, pousadas e outros locais de estadia em Portugal mais do que dobraram nos últimos dois anos. Foi o maior aumento para o setor em toda a União Europeia, de acordo com a Eurostat, a agência de estatísticas do bloco. Desde o começo de 2021, quando teve início o processo de reabertura dos serviços pós-pandemia, até julho deste ano, os preços médios dos hotéis de Portugal subiram 103%. Na Espanha, a alta no mesmo período foi de 91%, na Itália 55% e na Grécia 49%. Só no mês de agosto, mês de verão e da alta temporada do Hemisfério Norte, o valor das diárias para se hospedar em Portugal subiu mais 10,6% de acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, que é o indicador oficial de inflação, divulgado na terça-feira 12 de setembro pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE. Com relação ao aumento do preço do aluguel, que já mencionamos aqui, embora os preços em alta na rota turística reflitam principalmente o consumo dos visitantes de fora e não dos próprios portugueses, eles acabam tendo um impacto na vida doméstica, já que é o IPC o índice usado para reajustar anualmente os aluguéis. Em Portugal, todos os aluguéis são reajustados anualmente pelo mesmo índice, que é sempre o IPC em 12 meses e até agosto do ano anterior, descontado então das variações de habitação. A conta é feita pelo próprio INE, pelo Instituto, e é por isso que a divulgação de agosto era especialmente aguardada pelos portugueses. Como os dados do mês fechado, o Instituto de Estatística confirmou que, em 2024, o índice de reajuste dos aluguéis portugueses será então de 6,94%. É a maior taxa de correção em 30 anos. Veja, o problema do português hoje, o problema de Portugal hoje, é lidar com o turismo. O que vejo nesse caso é a questão da estrutura. Será que é adequada com relação ao número de quartos de aposentos dedicados ao turismo? Porque a inflação vem com relação, com aquela, a relação oferta, né? E demanda. Entendo se tem pouca oferta, muita demanda, preço sobe. Questão de estrutura. É uma análise que faço sem conhecer de fato a realidade local. Entretanto, fazendo a leitura de algo que subiu 103% em dois anos, eu posso acreditar que o problema é estrutural. Pouca oferta para muita demanda e trazido, então, consequências complicadíssimas para o próprio português. Imagine, né? Lidar com um reajuste de aluguel na casa de 6,94% para quem não tem nada a ver, entre aspas, com o turismo que chega, né? Ao país. Agora, eu faço sempre, tento saber e ser comparações aqui, né? É mais ou menos o Brasil quando diz que quer crescer 5, 6, 7% ao ano, né? Índices chineses, tal de crescimento anual do PIB. Eu me questiono, a gente tem estrada para escoar a produção nesse nível, né? A gente tem portos e aeroportos estruturados para escoamento da produção. A gente tem silos, né? Galpões para a margenagem desses, dos produtos, enfim. A gente quer, mas a gente não tem estrutura. É mais ou menos por aí. Vamos lá. Bom, hoje tem mais uma dica para você, Domingão. A dica de hoje é uma pergunta que eu lhe faço para você já sair clicando aqui no link. Você tem vontade de morar nos Estados Unidos, mas não sabe como encontrar o melhor caminho. Tem gente ainda que vai pelo atalho, que é via Coyote, via fronteira México-Texas e tem notícias tristes quase que diariamente por conta destes que arriscam a sua vida ali sem planejamento e pagando quase o mesmo, se não pagando mais do que quem decide pelo caminho correto. Mas e você? Quer morar nos Estados Unidos e quer saber o melhor caminho? Tem dica para você agora que clica neste link. Você clicando aqui e eu voltando amanhã com análise de notícias internacionais sempre contando com você. Até lá.